O modelo teórico de biodança nasce com a biodança, o modelo teórico é uma tentativa do professor Rolando Toro de fazer a reflexão sobre o sistema que ele estava criando, até o final da vida dele, ele vai fazer modificações no modelo teórico de biodança, porque na realidade esse modelo ele busca a expressão da ideia da biodança. A gente olhando o modelo, a totalidade dele deve expressar a ideia contida nele. Essa paisagem, eu acho ela super interessante porque ela é uma paisagem de San Tiago do Chile, nos anos 60, e justamente em primeiro plano está aparecendo a Universidade Católica, que é onde o Rolando Toro, ele tinha uma disciplina nessa universidade que é a disciplina de antropologia da dança. O Rolando, psicólogo e antropólogo, e ele trabalhava dentro da Universidade Antropologia da Dança, dentro da Faculdade de Antropologia. E daí, quando começou a trabalhar com sistemas de grupo, dentro da psicologia, trabalhos que buscassem a humanização do tratamento psiquiátrico em especial, o Rolando foi chamado para trabalhar com um grupo de pacientes que estavam dentro do hospital psiquiátrico que pertencia a essa universidade. Ela tinha um hospital e dentro desse hospital tinha uma aula psiquiátrica, e dentro dessa aula psiquiátrica estava se buscando com tratamentos mais humanos para a doença mental. Então, o professor Rolando, ele foi chamado para trabalhar com a dança. Aí, nesse momento, existia vários profissionais sendo chamados para trabalhar com uma diversidade de metodologias. E se acreditava que a dança seria uma metodologia bem interessante para trabalhar com pessoas com sofrimento mental, né? Que estavam internadas aí nesse hospital. Quando ele é chamado, ele faz uma proposta assim. Ah, eu vou trabalhar com esses pacientes, né? Vou trabalhar uma coisa de relaxamento com eles, porque danças bem relaxantes, porque invariavelmente, quando eles estão desorganizados, eles acabam ficando super agitados. Isso leva, às vezes, a uma contenção química, uma contenção física. Então, eu vou trabalhar com eles no sentido de que eles fiquem mais calmos. Bom, daí o professor Rolando foi lá, fez uma aula com danças bem calminhas, né? E o que ele percebeu depois, o que se percebeu depois dessa aula, algumas horas depois, é que os pacientes ficaram super agitados. E daí, o que o Rolando chegou à conclusão? Porque, imediatamente, disseram assim, ó, dança não dá certo para paciente psiquiátrico. Mas o Rolando, ele disse, não, eu quero tentar novamente. Eu quero fazer uma nova experiência. Porque ele achava que, na realidade, existia como uma balança desse estado de ânimo, desse estado de relação com o mundo. Então, ele achou que, talvez, o fato de ele ter dado danças mais tranquilas tenha feito com que as pessoas se agitassem depois. Então, ele fez uma segunda proposta, que foi trabalhar com danças bem agitadas, de interação, muito alegres, e verificar o estado que as pessoas ficavam depois. E, na realidade, foi justamente isso que aconteceu. Depois desse encontro, onde foi muito animado, muito divertido, com muita interação, os participantes ficaram muito tranquilos e diminuiu bastante a necessidade, naquelas próximas horas, de medicação ou de contenção. Bom, o que se observou a longo prazo foi justamente que, na realidade, existia uma pulsação, onde, quando ele continuou fazendo essas sessões, onde trabalhava com danças muito interativas e depois percebia-se o estado de mais tranquilidade dos pacientes. Então, ele trabalhou com essa primeira polaridade, que ele chamou, inicialmente, de identidade e regressão. como se existisse uma balança, e que é a balança que a gente vive todos os dias. Essa pulsação que a gente vive todos os dias, entre dormir, acordar, estar mais aberto por mundo e se recolher. Hoje, até a pessoa falava desse desejo de se recolher. Então, o Rolando entendia que nós temos essa pulsação, que a gente pode dizer também que é uma pulsação yin e yang. Uma pulsação de ir para o mundo e uma pulsação de se recolher. E isso, esses estados, a passagem de um estado ao outro, o Rolando chamou de transe. Então, a proposta inicial dele, como se tratava de pacientes psiquiátricos, que começou a biodança aí, era sempre ir lá naquela polaridade que ele chamava identidade, que é reforço da consciência de si mesmo, e trabalhar com esse reforço, porque ele começou a perceber que sempre que ele trabalhava nisso, os participantes depois ficavam mais relaxados, mais tranquilos. Então, isso que foi essa primeira polaridade que surgiu na biodança. A primeira coisa que o Rolando se deu conta foi isso. E ele chamou essas duas palavras, identidade e regressão. Quando a gente fala em regressão, a gente não está falando de uma regressão a faixas etárias, mas sim o Rolando dizia que é uma regressão a um nível de funcionamento mais, digamos, original. Então, por exemplo, a gente sabe que as crianças, os demezinhos, eles têm uma capacidade de renovamento celular, e de estabelecer novas sinapses muito, muito veloz. E à medida que a gente vai sendo adulto, a gente vai perdendo um pouco essa capacidade. Então, o Rolando, a hipótese do Rolando é que nesse estado que ele chamava regressão, se acelerava novamente esses processos. Então, da renovação celular, das conexões sinápticas, é como se, quando ele fala de regressão, ele fala um estado de funcionamento, não é uma regressão a um estado posterior, um nível de faixa etária, mas sim a um estado anterior de funcionamento orgânico. Isso é bem interessante a gente entender como facilitador de biodança, né? Que a gente não está fazendo uma regressão a faixas etárias anteriores, porque tem metodologias que vão trabalhar com isso. Bom, então, aqui eu estou colocando para vocês a mesma representação, só como se a gente estivesse olhando de cima, tá? Então, essa pulsação, se a gente pudesse olhar ela de cima, ela não estaria indo para um lado e para o outro, mas ela estaria girando, como um helicoide. Então, a cada passagem de um estado para outro, existe uma possibilidade de ampliação da consciência de si e a consciência do mundo, né? Então, na realidade, nessa pulsação, existe uma ampliação da percepção, né? Então, é como se a gente saísse daquele pontinho inicial lá no centro do helicoide e fosse ampliando, né? Que aqui, eu vou pedir que vocês imaginem um helicoide, aqui a gente está com uma representação de uma espiral, né? Mas, na realidade, é um helicoide, ou seja, algo que começa num pontinho e vai se abrindo, né? Vai se abrindo e girando, e cada um desses giros vai acendendo um sobre o outro. Qual é o ponto inicial? Que ponto inicial é esse, né? É o ponto onde surge a nossa vida, né? O momento da concepção, onde a gente se forma, digamos, metaforicamente, se forma a nossa sementinha original, quem nós somos originalmente, né? Ou seja, tudo o que nós podemos ser em nível de potencial genético, né? Então, quando se une óvulo e espermatozoide, surge um ser, aí começa a nossa vida, né? E essa nossa vida que começa aí, ela vai se ampliando à medida que a gente vive. E à medida que a gente vive, essa pulsação entre yin e yang, entre ir para o mundo e se recolher, né? Essa pulsação que está acontecendo sempre. Quando a gente trabalha em biodança, a gente vai reforçar essa pulsação como forma de potencializar a expressão desse potencial genético. Então, dentro do modelo teórico de biodança, cada ser humano, ele é a expressão de uma viagem, de uma viagem que não é só uma viagem da humanidade, né? É a expressão de uma viagem muito longa, que é a viagem do universo, do cosmos, desde a criação do cosmos, né? Então, da criação do cosmos, onde que é a origem de tudo, que a gente tem toda essa... A gente não sabe muito o que aconteceu com a origem do cosmos, né? Ou mesmo aquilo que a gente chama universo, se não é só um verso de um multiverso, né? Essa dimensão onde a gente vive. Então, tem várias teorias sobre isso. Uma delas é essa teoria do Big Bang, né? Dessa explosão inicial. Bom, essa é uma teoria, né? Mas o que a gente sabe que sim, que o universo, esse universo onde a gente vive, é um universo que está em expansão, né? E com uma tendência de esfriamento. Então, dessa, talvez, explosão inicial, ou outra coisa que tem acontecido, a gente não sabe, né? Surge o nosso planeta, que inicialmente era uma bola de fogo, depois vai se resfriando, e que daí vai dar origem a esse planeta mágico, que tem esse fenômeno tão maravilhoso que se chama vida, vida orgânica, né? Mas que, dentro da concepção do rolando touro, todo o universo é vivo, né? O universo, o cosmo, ele é vivo. E ele é uma expressão de vida. E a vida orgânica, que é a vida que a gente vê aqui no nosso planeta, e que possivelmente deva existir em outros planetas também, em algum lugar que a gente não sabe, né? Ele é uma forma de expressão dessa vida que existe no universo. Então, o rolando, ele colocava que, na realidade, não é o universo que gera a vida, mas é a vida que gera o universo. Essa inversão que o rolando faz, eu gosto muito. Vocês sabem que eu gosto muito de inversões, né? E essa inversão eu acho maravilhosa, né? Porque a gente sempre diz, ah, o universo gerou a vida, né? E o rolando diz, não, é a vida que gerou o universo. Então, dentro desse nosso planeta, surge a vida orgânica, né? Inicialmente com micro-organismos, depois a gente vai ver surgirem os seres multicelulares, tanto o reino vegetal quanto o animal. E lá na pontinha dessa árvore evolutiva, a gente vai ver o ser humano, né? Essa representação do humano, dentro da teoria biocêntrica, né? O ser humano é uma parte dessa expressão da vida. E, bom, a gente vê hoje, né? Com tudo que a gente está passando, que na realidade é uma parte até dispensável, né? Eu acho que hoje em dia a gente vê, assim, que nós que nos achávamos tão donos do planeta e tão decisivos para a vida, que a vida sem a gente anda se expressando bem, bem feliz por aí, né? Menos poluição do ar, os animais vindo para dentro das cidades, né? Então, na realidade, vocês sabem que tem essa bióloga, Lynn Marguris, né? Que eu gosto muito. E que ela fala justamente isso, né? Que o ser humano não tem a capacidade de acabar com a vida. O ser humano é uma parte da expressão da vida, mas ele não tem a capacidade de acabar com a vida, porque a vida é algo muito maior do que o ser humano. O ser humano faz parte disso. Mas, sim, ele tem a capacidade de gerar por a própria instituição, né? E isso, bom, é uma coisa possível de acontecer em algum momento se a gente não muda a forma de a gente se relacionar com essa mesma vida. Pois de toda essa árvore evolutiva surge um ser, somos nós, né? Então, a gente chega a essa existência que é a nossa existência nesse momento histórico como resultado da evolução da vida no nosso planeta, né? Então, como uma evolução muito longa, o Lys, lá da origem do cosmos. O Holanda sempre dizia também que nós somos pó de estrela, né? Então, que a gente vem das estrelas, porque na realidade, todo o planeta Terra tem várias... Faz parte da composição do próprio universo. Então, que a gente é composto, os nossos componentes químicos, que fazem parte das nossas células, dos nossos órgãos, dos nossos ossos, né? Eles são elementos de origem cósmica. Bom, então a gente volta aqui, né? Vamos trazer o potencial genético a esse modelo, né? Daí, quando tem um momento, a gente tem essa vida introterina, e depois a gente tem esse momento onde a gente vai se expressar através do nosso primeiro contato com esse mundo externo ao útero, que essa chegada, esse mundo, né? Esse mundo atmosférico, quando a gente vive. Eu gosto dessa imagem de a gente viver no fundo de um oceano de atmosfera, de um... de um... de um... A gente chama de atmosfera, esse oceano infinito de ar. A gente está lá no fundo, somos seres que vivem no fundo de um oceano de ar, né? Assim como alguns peixes vivem no fundo de um oceano de água. Então, nós, quando saímos dessa vivência introterina, que é uma vivência aquática, né? Entramos nesse oceano de ar, nesse oceano aéreo. Começamos a respirar pelos nossos pulmões, né? E começamos a interagir com o ambiente. E é dessa interação com o ambiente que se forma esse indivíduo que somos nós, né? Não é só o potencial genético. E esse potencial genético, ele vai se expressar à medida que ele interage com o meio. Essa interação, essa primeira interação com o meio, a gente chama de protovivência. Por que que chama de protovivência? Porque é uma vivência muito marcante. Especialmente marcante. Mais marcante do que as outras que a gente vai ter depois. A protovivência é aquela vivência que a gente tem antes de formar um referencial, né? Então, é algo muito espantoso, muito maravilhoso. É o primeiro contato que eu tenho... Tenho com algo. Então, aquilo entra dentro de mim como um imprinting, né? Como uma marca essencial que vai me compor. Bom, dessa primeira vivência, né? Eu vou, então, começar a ter vivências que são vivências que têm um referencial anterior, né? Daí elas são marcantes, mas já não são tão marcantes como a protovivência. A protovivência, ela tem uma característica de impressão muito potente no nosso sistema, né? As vivências também, mas não é tão potente quanto a protovivência. Então, eu vou passar aqui. Então, a gente vai ter o Rolando Toro. Ele falou de cinco níveis de vivência, que são as linhas de vivência, né? Porque ele fez um estudo buscando perceber que tipo de vivência as pessoas relatavam, principalmente nas aulas de biodança. Então, ele chegou a essas cinco vivências. Então, agora eu vou ouvir um pouquinho o que é cada uma, né? Então, a vitalidade é essa vivência de estar vivo, né? De viver, de sentir a vida pulsando. Sentir que eu estou vivo, sentir que eu consigo agir no mundo. Eu estou disponível a agir no mundo, que eu tenho força, que eu tenho saúde de viver. Mas também a capacidade de autorregular, a capacidade de saber o que vai me fazer bem eu comer, a capacidade de ter um bom sono. Tudo isso faz parte do meu sistema imunológico, né? Isso faz parte da linha da vitalidade. Então, a sexualidade já é a minha capacidade de ter prazer, né? E prazer de viver, a minha capacidade de desejar a vida. Então, muitas vezes a gente acha que sexualidade é apenas transar, né? Sim, a sexualidade faz parte da sexualidade transar, mas visto pela biodança, a sexualidade é mais ampla que simplesmente transar. A sexualidade está relacionada ao prazer de viver. Bom, depois a gente tem a linha da criatividade, né? A linha da criatividade é a minha capacidade de expressão no mundo. A expressão de quem eu sou. Então, quando a gente fala de criatividade em biodança, a gente não está falando só da capacidade de fazer uma poesia, ou de pintar, também disso. Mas, na realidade, a gente está trabalhando a capacidade de criar a minha própria existência. Por exemplo, agora, no momento que a gente está vivendo, né? A criatividade é essencial. A gente precisa descobrir novas formas de expressar a nossa existência, né? E, certamente, o medo, nesse momento, é algo paralisante. Então, impede esse processo criativo. Então, como toda época de crise, né? Ela nos coloca em crise, mas também ela nos pode possibilitar um novo momento de existência, um novo momento de novas possibilidades. coisas que estavam veladas, que a gente não podia ver da gente mesmo, de repente, tem a oportunidade de se expressar, né? Então, claro que a gente está tendo mil oportunidades aí, e que, bom, talvez a gente possa aproveitar, né? De uma forma positiva. Depois, a linha da afetividade, que é essa capacidade de pertencimento, né? De fazer parte, a linha da afetividade é, antes de tudo, a capacidade de eu me sentir parte de um grupo. Por que que agora a gente está falando, né? É tão importante a gente poder nutrir esses laços afetivos, porque é essencial para o ser humano se sentir parte de um grupo, né? Se sentir parte de uma comunidade. E esse é o, digamos, o tema central dessa linha de vivência, né? O Rolando costumava dizer que a linha de afetividade, ela tem que estar no centro das outras linhas. Eu me lembro de um desenhinho que ele fez uma vez, ele botou no meio a afetividade, e depois todas as outras linhas de vivência ao redor. Porque ele dizia que para o ser humano é essencial o potencial afetivo. Eu posso até não ter uma saúde maravilhosa, não ser muito criativo, mas assim, a afetividade é um centro regulador muito importante que me possibilita as outras coisas. Então, por exemplo, ele dizia assim, ah, os nazistas, eles eram, alguns tinham um QI super alto, né? E eles tinham capacidade de criar coisas horrorosas, né? Eram super criativos, mas criativos, uma criação anti-vida. Então, o que regula para que essa criação tenha uma coerência, seja integrada, é a afetividade. E, claro, a vivência mais impactante da afetividade é a empatia, né? A capacidade empática, a capacidade de eu, de uma forma muito profunda, perceber o que o outro sente. E aqui está colando um pouco a questão da empatia, indo um pouco além da questão da empatia, a gente poder ser solidário, a gente poder realmente... Estar com o outro, né? Sentir realmente que é sair do pensar somente em si mesmo para entrar numa dimensão grupal profunda. Não é só o grupo de amigos para fazer a festa, mas é realmente esse compromisso de estar junto, que é o que a gente está vivendo agora, que talvez a gente possa resgatar, né? E depois a transcendência, né? Como essa capacidade daí já desse vínculo, dessa capacidade de perceber a ligação, já não é mais somente com as pessoas, mas é com toda a vida e todo o cosmos, né? Então, eu perceber, me perceber, vivencialmente, não só intelectualmente, intelectualmente, mas vivencialmente, como um ser que faz parte de uma rede da vida. Ok? Bom, e daí a gente vai ter aqui, como eu disse, a gente está vendo muito rapidamente, né? Um modelo um pouco mais atual, tá? Porque ele foi evoluindo, daí a gente poderia fazer uma super análise dessa evolução de por que ele está sendo representado com mais elementos, tá? Não vai ser o que eu vou fazer agora, mas só para a gente lembrar. Então, que dentro desse potencial genético, tá? A gente vai ter o sistema imunológico, o sistema nervoso, o sistema endócrino, como três sistemas que ajudam, né? E que fazem parte do potencial genético e que ajudam na expressão desse ser em relação ao meio. Esses sistemas estão integrados. Então, aqui a gente tem a palavra filogênese, que é a origem da espécie e quando surge o indivíduo, né? A história desse indivíduo, a gente vai chamar de ontogênese. A história dele, né? De cada um de nós, ela se faz na busca de uma integração, ou seja, na busca de uma manifestação plena desse ser. E o que a gente busca em biodança é a manifestação plena desse ser. É certo que, segundo o Hillman, né? Nós, como seres humanos e seres cheios de potenciais, somente vamos terminar de nos expressar quem somos nós e descobrir quem somos nós na última respiração, né? No último momento da nossa existência ainda, vamos estar nos revelando. Mas, dentro da proposta de Rolando Toro, esse revelar-se, ele vem como um processo de integração, né? É o que busca biodança. Então, quando a gente se revela de uma forma integrada, de uma forma amorosa, de uma forma criativa, vital, afetiva, transcendente, a gente revela o que a gente tem de melhor. Quando o ser humano revela aquilo que ele tem de pior, na realidade, ele não está num processo de integração, ele está num processo de dissociação. Então, essa pulsação vai aqui entre identidade e regressão através de estados de passagem, né? Ou de transe. Aqui, essa passagem representada como um helicoide. As linhas de vivência. E daí, vamos falar, assim, da questão do ecofator, né? Que é o fator ambiental que leva o potencial a se expressar. Então, dentro do modelo teórico de biodança, a gente vai ver essa representação dos ecofatores. Os ecofatores são fatores ambientais que ajudam o potencial a se expressar. Então, por exemplo, nós todos temos um potencial criativo. Se quando a gente é criança, nos dão, lá se eu, lápis para desenhar, nos dão liberdade para mexer na terra, para um jardim. Isso são ecofatores positivos, né? Se quando você ou a criança se expressa, diz algo, ou faz um desenho, ou vai lá brincar no pátio, digo, ah, tu só sabe se sujar, vou lá e reprimo isso, digo, está feio o desenho, né? Daí, então, esses são fatores ambientais que são negativos, que inibem a expressão do potencial. Então, a gente vai ver aqui os ecofatores positivos e negativos incidindo, tá? E aqui é um desenho mais completo do modelo teórico. E aqui a gente vai ter já as representações, nesse modelo teórico que tem aqui, tem inclusive a representação do inconsciente luminoso, né? Eu não me lembro, essa representação eu tenho mais tempo, eu não me lembro de onde é que eu tirei essa representação aqui, mas ela já está com a representação do inconsciente luminoso, tá? Que foi a última proposta do Rolando, mas essa representação aqui, ela não é, digamos, oficial, porque ela está com esse inconsciente luminoso, na realidade a gente não sabe ainda exatamente se é aqui mesmo que ele estaria representado. Mas o que acontece? A gente coloca aqui o inconsciente pessoal, inconsciente vital, inconsciente coletivo, inconsciente luminoso, como partes desse processo, né? De filogênese e ontogênese. Não é por acaso que nesse modelo está representado o inconsciente vital próximo à filogênese, porque na realidade se a gente pensar no inconsciente vital, ele é o inconsciente da vida, da vida que dá origem a todas as coisas, então é o inconsciente que extrapola a vivência do humano, é o inconsciente que tem a ver com a vida, com a regulação da vida, com a expressão da vida no planeta. Tá bom pessoal, então fiz bem rapidinho aqui, eu vou abrir para perguntas. Tchau, tchau, tchau.